E se você pegasse a linha de trem errada pra casa? E o pior, com o açougueiro Peaky Blinder atrás de você, o que você faria? Nós somos os caçadores de filmes e hoje vamos te mostrar como caçar um maníaco no filme O Último Trem. Esteve no lugar certo, não é? Mas não no momento certo. Que viagem é essa, velho? Depois de ser recusado numa baita oportunidade de emprego, o fotógrafo Leon vai às ruas tirar algumas fotos pra tentar impressionar. Ao descer pra estação, ele encontra um grupo de valentões cercando uma garota. Ele continua fotografando e consegue despistar os bandidos ao mostrar que eles já estavam sendo filmados. Já apareceu no filme antes? Obrigada. Olha o clichê dos filmes de terror aí. O mocinho ganhou um beijo da mulher que ele acabou de salvar. Obrigada. Depois disso, ele lê nos jornais que a garota não chegou viva em casa. O terror no metrô continua. Três pessoas estão no vagão conversando. E pra surpresa delas, elas não estão sozinhas lá. O homem da noite passada reaparece e põe a marreta dele pra funcionar. E que marreta forte, hein? Nessa hora, eu achei até que tava vendo um filme de Bollywood. O cara levanta o outro pela jabulani e depois faz a cabeça da mulher de bola de golfe. Leon estava de bobeira do lado de fora do metrô e deu de cara com o assassino. Como de costume, o fotógrafo vai tirar fotos do homem misterioso, mas acaba chegando perto demais. Nesse momento, a gente já percebe a frieza do serial killer. E o Leon também não parou por aí. Ele começa a seguir o grandão e descobre que o psicopata trabalha no açougue. Certeza que esse açougueiro tem o bife mais macio da cidade. Continue aí pra gente então, Wandinho. À noite, Leon segue o assassino até a estação, mas não consegue entrar no mesmo trem que ele. E olha, de sorte, viu? Ele ia virar picadinho na mão do açougueiro. Já esse aqui não teve a mesma sorte. Ele até tem um bordão interessante. A vida é como uma caixa de bombom. Mas descobre que a vida guardou pra ele um chocolate bem amargo. E a gente vê que o maquinista também é um dos Peek Blinders. Na busca do melhor clique, Leon vai até o açougue atrás do homem misterioso. Por fim, ele acaba sendo visto e percebido pelo Capitão Gancho, mas consegue escapar. E no maior Peek Sherlock Holmes, o protagonista liga todos os pontos. Metrô, carne esquisita. Só não vê quem não quer, né? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Mas, como a vida não é uma trufa, a mulher dele acha que ele tá louco. Que tudo é conspiração. O fotógrafo até tenta, mas não consegue esquecer o açougueiro. Então ele é? É. Mais tarde, Leon reencontra a mulher. Percebe que estava sendo perseguido. Ele decide estalquear o açougueiro de volta. E eles finalmente pegam o mesmo trem. Como diria o nosso amigo, a vida é uma caixinha de bombom. Na sequência, o psicopata faz salaminho de dois passageiros na frente do fotógrafo. Nessa hora, a gente vê que além de açougueiro, o lendão é dentista, manicure e ainda deixa o pessoal na régua. O fotógrafo até tenta fugir, mas ele fica encurralado no trem. Ao ser capturado, pra surpresa dele e a nossa, ele não é morto. Lá dentro, ele ainda recebe um carinho bizarro do não sei o que. E pra deixar as coisas ainda mais estranhas, ele acorda em uma estação de trem bem embaixo do açougue. Uma marca misteriosa no peito. Ele então conta tudo o que viu pra mulher. Pede que ela o ajude. O que ela faz depois disso, Kibim? Conta pra gente. Maia, então, se encontra com um amigo de trabalho dele. E eles partem pra hotel, onde o açougueiro fica hospedado. Lá, eles encontram todos os tipos de alicates e objetos cortantes que eu já vi em toda minha vida. Tudo parece piorar quando o Peaky Blinder finalmente chega em casa. O amigo dela vai logo de caixa, mas a moça ainda consegue fugir. Tá indo? Meu Deus do céu! De volta ao trabalho, Leon parece muito perturbado. Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Depois de ficar deslocado na exposição, ele decide fazer o que qualquer mineiro faria. Perguntei aonde vai! Tenho que pegar no trem. E a mulher dele também não sossega, vai atrás da detetive, pra tentar solucionar o caso. As duas não chegam a um acordo, e Maia decide fazer tudo sozinho. Mais tarde, as duas se encontram novamente. Cadê o baiano? E a detetive acaba revelando que Jardis pode ser encontrado de noite no metrô. Enquanto isso, Leon se preparou pra enfrentar seu nêmesis. E vendo sua mulher no trem, ele dá uma de Indiana Jones e se agarra no vagão. No trem, Maia encontra um monte de presunto pendurado e se desespera, chamando a atenção de Marrogani. Leon chega a tempo e luta pela sua vida, usando inclusive uma mãozinha amiga. Depois de tanta brutalidade, o trem chega na última estação, e o açougueiro é finalmente finalizado. O maquinista explica que existe uma ordem responsável por nutrir criaturas que mantêm o equilíbrio do mundo, e que Leon é o novo chefe de cozinha delas. Ele fica sem palavras, mas logo vira o mais novo Pig Blinders do metrô. Agora que a gente já te contou a história do filme, vamos avaliar o quão bem os personagens se saíram como caçadores. Um bom caçador deve estar sempre atento a todos os sinais de perigo à sua volta. Leon com certeza teve um faro aguçado no perigo. Logo no começo do filme, ele já deu de cara com o vilão. E só do cara passar na frente dele, ele já sentiu que tinha alguma coisa estranha rolando. Com isso, ele começou a ter uma série de visões da Raven. Mas, apesar de ter ligado o Cinto da Aranha, ele não pensou nos riscos de correr atrás do grandão. Cara, que tipo de amor platônico e obsessivo é esse? Nem pra mulher dele estava dando tanta atenção. Mesmo sabendo que tinha alguma coisa errada, o fotógrafo não tentou se armar, e acabou parando no açougue sozinho com o maníaco. E se não fossem os toicinhos, ele tinha virado torresmo ali mesmo, viu? Jamaya definitivamente não tomou as melhores decisões. Mesmo depois de aceitar a teoria da conspiração do fotógrafo, ela ainda deu umas vaciladas. Enquanto Jard estava virando bife de demônio, ela estava admirando a coleção de verrugas do açougueiro. E a moça até viu que o grandão tinha chegado, e nem pensou em correr. Sério, eu já tinha pegado a bolsa e ralado dali há muito tempo. Senhora, já vou... Pra piorar, mesmo depois do encontro com o maluco, ela ainda achou uma ótima ideia ir dar uma olhadinha no metrô. Por fim, Leon conseguiu ver o perigo que sua mulher estava correndo, e mandou o Ben indo atrás do trem. Tenho que pegar no trem. Sendo assim, eles acabam levando um 2 no senso de perigo. E no tempo de ação, como eles se saíram, Igor? A velocidade que você reage aos imprevistos de uma caçada diz quão bom caçador você é. Leon conseguiu aproveitar muito bem as janelas de tempo. Tanto nas horas de atacar, quanto nas horas de correr. Lá no frigorífico, vimos ele agindo rápido pra despistar uma rogane. E ele ainda conseguiu pegar uma carona de caminhão pra sair de lá. Ah, e ele também decidiu ir pra cima do sogueiro no momento exato. E se o inimigo não fosse mais sombrio do que ele imaginava, sua namorada tinha até saído viva dessa. Já a Maya não se saiu bem aqui. Todas as decisões dela foram atrasadas, e por isso ela acabou mais atrapalhando do que ajudando. Antes de qualquer coisa, ela demorou pra confiar em Leon, e acreditar que ele pegou o pior bombom da caixa, ao relatar o episódio do metrô. Já que ele é doido! Quando ela invadiu o apartamento do assassino, ela travou ao ver a bolsa, ao invés de só meter o pé dali. Uuuu! Uuuu! E também, quando ela tava no metrô, ela se desesperou ao ver o frigorífico de gente. Bom, já que a Maya insistiu em pisar na bola, eles levam mais um 2 na nossa avaliação. Fala pra gente então, como eles foram no espírito de caçador, Wandinho. Um caçador experiente, sempre vai procurar vantagens pra se sair bem contra a sua presa. Leon se preparou pra lutar contra o Marhogone, até com uma malha de ferro. Mas, contra um manico usando uma marrita em um trem, a melhor opção sempre vai ser alguma arma à distância. Num lugar apertado, armas corpo a corpo são muito fortes. Ainda mais, nas mãos de um cara com a força descomunal, como um açougueiro Shelby. Que é isso meu filho, calma! Maya identificou isso muito bem, mas falhou miseravelmente. Errou! Eu tenho certeza que ela nunca nem passou perto da barraca do tiro ao alvo. Sério, ela errou o açougueiro muito de perto. Já Leon, apesar de não estar melhor preparado pra luta do que Maya, até que se saiu bem. O fotógrafo teve a frieza de enfrentar o valentão no mano a mano. E mesmo apanhando muito, ele não desistiu. Além das janelas, ele soube identificar muito bem as portas de oportunidade. E se o açougueiro Shelby não fosse tão cascudo, ele tinha ganhado ali mesmo. Mas, não importa. Na última luta, ele lançou a mais nova moda de piercing da cidade e acabou ganhando do grandão. Então, apesar de ter se tornado o mais novo açougueiro Peek Blinder, Leon mandou muito bem nessa daqui. Então, mesmo com os vacilos da Maya, eles levam os três pontos pra casa. Agora é com você, Igor. Fala pra gente o veredito, vai! Tendo dito tudo isso, podemos dar o veredito final. Leon e Maya não eram uma dupla muito entrosada. Eles estavam agindo completamente separados. E o preço disso foi muito alto. Mesmo assim, Leon tentou resolver o mistério da melhor forma. E no fim, ganhou até uma promoção. É um Peek Blinder agora, filho. Por isso, eles serão qualificados como caçadores experientes. E no fim, ganhou até uma promoção. 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 Obrigado.